Dia das Mães chegando e a Joiarte com muitas opções em relógios, em joias, para você presentear sua mãe com muito carinho. Eu vou começar com a linha de relógios. Tem essa opção da Guess, uma opção assim, um relógio bem moderno, né, imitando jeans, ao mesmo tempo sofisticado, glamuroso, com muito brilho. Depois tem opções mais fininhas, olha, bem delicadas mesmo, da Tecnos. Tem essa opção também, olha, Michael Kors, que é o Michael Kors, né, pra lá de sofisticado, de glamuroso. Tem opções da Dumont também, opções belíssimas, olha, um modelo mais lindo que o outro. Tem da Tecnos e Oriente. Além das opções em relógios, tem também as joias. Eu vou começar com as pulseiras de coração, que tem tudo a ver com mãe. Olha que coisa mais linda esta, mais parece, lembra, parece um bracelete, né, bem imponente. Tem essa opção também, olha, não menos glamurosa, né, também com coração. Tem as mandalas, olha, e tem também as gargantilhas de coração. São gargantilhas mais fininhas, bem interessantes. Outras opções de gargantilhas também. E os brincos, olha este que lindo, que diferente. Tem o anel dele também, olha, bem bonito. Este é um coração em ouro, amarelo e rubis. Olha, olha este, com brilhantes, ouro e brilhantes. E tem as opções em anéis maiores, que estão muito em alta agora, né, os anéis maiores. A Joiarte tem crediário próprio, faz em até 10 pagamentos no crediário. Ou se você preferir fazer no cartão, ela faz pra você em até 12 vezes iguais, sem juros. Joias, relógios, é Joiarte, aqui na Governador, próximo ao mercado municipal. Joias, relógios, é Joiarte, aqui na Governador, próximo ao mercado municipal.